Desde a entrada já aparece coisa de gringo. Um ambiente praiano, uma música descolada. A decoração é bem alegre, colorida, pra já ir entrando no clima. Aloha é uma saudação havaiana, uma demonstração de afeto, gratidão. A gente conhece tão pouco da cultura da culinária havaiana. Eu, por exemplo, quando se fala em Havaí, só me vem duas coisas à cabeça. Primeiro, luau, aquela festa bonita à noite. Segundo, as ondas enormes, por isso as pranchas aqui. A culinária deles é basicamente a base de peixes e frutas, porque é uma ilha. E foram os próprios pescadores que batizaram o preparo que eles mesmos fazem quando voltam do mar de poque. O poque é servido numa tigela, é bem rústico. Começa com uma cama de arroz japonês sem sal. Daí vai fazendo os montinhos, com a mão mesmo. Eles usam manga, verduras, folhas, gengibre, castanhas. Por fim, uma porção de peixe cru. O tempero básico dele é o molho. A mistura do molho, o molho vai na proteína. E assim como a pessoa vai comendo, vai misturando o molho, já também nas frutas, no arroz. Não tem sal, não tem cebola, não tem alho, não tem nada disso. Não, só no preparo do molho, só com o molho mesmo. O resultado é um prato bem tropical, mas muito diferente da culinária brasileira. É o que chama a atenção da nutricionista. A variedade e a riqueza de nutrientes. A alimentação do brasileiro é o básico. Arroz, feijão, uma carne e uma salada. E aqui a gente consegue ter um mix de fibras, de castanhas, proteína, carboidrato, lipídio. É bem mais variada do que a nossa alimentação. Sinceramente, tá? 100%. Esse é preparado especialmente pra mim. Tem abacate, abacaxi, tomate, servilha fresca, edamame e atum. Escolho um molho picante. Não vou ficar com a boca sapecando não, né? A Ariana me acompanha na degustação. Peixe cru não é o meu forte, mas vamos lá. E a Larissa tá me dizendo aqui que não é pra comer assim como a gente come não, ó. Começando por cima. A ciência dessa comida é começar cavucando lá por baixo, né? Isso. A gente busca lá debaixo o arroz e o molho pra que a comida vai se temperando. Pra quem não tem muita destreza com o rachi, assim como eu, é mais difícil. Já desisti, tá, Lili? Tem a opção do galher. E aí a gente fica até mais à vontade pra fazer a misturinha. Ó, vamos lá. Vamos lá. Uhum. É uma comida que combina bastante com o nosso clima quente. Ela é bem refrescante, né? A não ser por um detalhe. Eu pedi pra caprichar na pimenta, né? Esse é o picante. Mas tá uma delícia. Mesmo assim, tá uma... E não se envergonhe se a mesa ficar assim bem bagunçada. Tem que cavucar. Pra acompanhar, nada mais havaiano que um creme de coco. Aloha! Aloha!